Opa, tudo bem? Bom, nossa aplicação aqui, a gente está construindo um joguinho, né? Vou ajeitar as coisas na tela aqui. A gente vai continuar agora com o nosso joguinho. E o que a gente vai fazer nesse momento com o jogo é fazer ele sorkear um cachorro e mostrar ali em cima. E aí é o seguinte, se você for olhar lá a API, vamos ver se é responsivo, esse site olha, é bonitinho e tal. Quando você busca as imagens de uma raça, ele traz todas elas, não traz uma sorkeada. Ele traz todas. Então, se eu for sorkear várias vezes vários cachorros de uma determinada raça, seria legal eu fazer esse fetch uma vez só. Então, eu vou guardar um cache local, um cache de memória, para a gente fazer isso uma vez só. Então, aqui eu vou criar um objeto chamado Grid Images. Ele vai ser um objeto e ele vai começar vazio. Desse jeito. Muito bem. E aqui eu vou criar um método PickOne, que vai escolher um cachorro. PickOne escolhe um cachorro. Como ele vai fazer isso? Ele vai fazer assim. ThatChosen é igual a this.breeds. Eu vou criar um método para sorkear. Desse jeito, porque sorkear de um array é um negócio que a gente vai precisar fazer. Então, retorno o array arredondando para baixo, random vezes o left do array. Isso aqui sorteia um elemento do array. Então, chosen é this.choose, this.breeds. Então, sorteia um elemento do array.breeds e coloca na variável chosen. c.not.breeds e coloca na variável. Read Images. Chosen.name. Read Images. Chosen.name. é igual a await fact case 1 e aqui vamos colocar aquela url ali e desse jeito só que aqui a gente vai construir a url, então aqui onde está o nome da raça aqui vai entrar chosen.url essa linha está bem longa na verdade quebrar ela aqui deixar assim não está longa não na verdade estou escrevendo com texto grande para a galera do celular está vendo aí o que vocês me fazem fazer que coisa isso aí com isso a gente tem uma breed imagens, aí a gente vai fazer eu vou fazer uma rotação nela, eu vou adicionar no final o primeiro elemento vou arrancar o primeiro elemento e adicionar no final então cada vez que eu mandar sorkear se sorkear a mesma raça duas vezes ele não vai mostrar duas vezes a mesma imagem ele pega a primeira imagem do array coloca no final pega a primeira e coloca no final a cada vez que sorkear isso vai fazer com que o array inteiro seja varrido bom, tendo feito isso eu vou fazer com que diz .image ah tá, aqui faltou a chave aqui, né chosen .name aqui e aqui e faltou diz em todas essas chamadas aqui 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 e aqui vamos ver o que a gente quebrou agora vou botar aqui embaixo está dizendo que this breed images chose a name shift is not a function então eu vou dar um console log this breed images a gente vê o que está vindo lá e aí veio um undefined breed not found master breed does not exist deve ter alguma coisa errada com essa URL aqui vamos descobrir o que eu fiz de errado dar um console log na URL undefined ele não vai funcionar mesmo vou dar um console log em chosen ah, faltou ali, está vendo chosen veio uma promise então aqui faltou mandar ele esperar assim esperar e na verdade eu não precisava nem esperar não precisava que isso aqui fosse assíncrono e não precisava esperar mas mesmo assim ele está vindo undefined vamos ver está indo um array para lá mas esse array está indo com zero o que talvez aqui eu não possa testar sim eu tenho que testar se é igual undefined então eu tenho que testar se é igual O que eu estou errando aqui, hein? Você que está assistindo aí, me conta o que eu estou errando. Vou fazer assim, que é melhor, vou imprimir isso aqui, para a gente ver o que tem lá. Sabe aquela hora que você já não sabe mais qual console.log é qual? E aí você fica se perguntando se você não devia estar usando o debugger, né? Mas tudo bem, vamos assim então. Olha lá, o chosen está vindo undefined, porque o array está indo vazio para lá, que é o array de these breeds. Por quê? Porque eu populei aqui um breeds array, mas eu não salvei um objeto. Desse jeito. Olha, e acontece nas melhores famílias. Então, agora eu estou tendo aqui um retorno que faz algum sentido, está vendo? Vamos lá descobrir agora o que está havendo. Por que não apareceu nada lá em cima? O que está chegando na imagem lá? O que está chegando na imagem lá? Então, aqui retornou que tem três imagens. Depois, depois de eu rodar esse push... Ah, faltou o chosen name ali. E olha lá, o que temos ali? Um cachorro. Beleza, hein? Muito bem, já temos um cachorro. Agora a gente precisa sortear nomes e colocar aqui nos botões, né? E aí fazer, quando a pessoa clicar, a aplicação responder, marcar ponto para ele lá ou não. Legal? Próximo vídeo. No próximo vídeo a gente faz isso. Deixa esse comentário aí. Diz o que você está achando, tá? A gente faz questão de fazer os vídeos assim, bem crus, sem muita edição. Por exemplo, quando eu erro, fico procurando e tal. Porque eu sinto que, às vezes, você vê uns vídeos aí de um cara que ensaiou, tem uns cortes, está editadinho. Parece tudo tão fácil, né? E aí você tem que saber que as coisas... Você não precisa debugar, você precisa pesquisar e tal. Deixa seu comentário. Eu tenho curiosidade para saber o que vocês acham disso. Se é muita perda de tempo mesmo. Se a gente vir de cortar essas partes aí. Legal? Valeu. Até o próximo vídeo. E aí